Todo mundo, quando as coisas estão fora do lugar, já está virando defeito. Muito brava, assim, acho que é o tamanho dela, né? Todo mundo é baixinha, diz que é bem tinhosa, né? Você vai me dar razão, né? Eu chego do show, cansada, aí naquele momento, pode dizer que vai assim, vai tirando peça por peça e vai ficando tudo show. Sapato, meia, blusa, tudo vai ficando ali, por ali.